Bom dia! Fala bom dia, mundo. Bom dia, mundo. Eu estou uma preguiça só. Hoje é quinta-feira, acho que agora deve ser umas nove da manhã, por aí, e vou dar um passeio pela cidade, não só hoje, como o resto do final de semana todo. Vamos dar um passeio pela cidade. Hoje o Marcelo não está comigo, porque ele trabalha, tem aula. Hoje eu vou para a casa da Lari. E é isso aí, eu vou mostrando o dia para vocês e até já. Olha esse fundo do quarto da Larissa. Olha isso. Ela está com vergonha de aparecer. Dá um oi. Dá um oi só. Oi. Amarrando o cabelo. Olha essa cama cor-de-rosa. Está no meu mundo, é tudo cor-de-rosa. E tem o Gordon. Deixa eu ir devagarzinho, porque senão ele vai lá te suir, né? Eu não quero que isso aconteça. Oi, Gordon. Ai, que bonito. Ele olhou para o vídeo. Então é isso. Só para avisar que eu já cheguei aqui. Ela é uma idiota. Olha o que chegou aqui. O que eu estou falando? Ah, o Snapchat? Não. O vídeo. Ai, sabe dessa coisa desse vídeo, bondito? Eu esqueci dele. Estamos no Senhor, que é a melhor companhia do mundo. Uhul! É nóis. Estava delícia, eu vou comer. Tchau. Dia, vlog. Estou morrendo de sono. A gente acordou, comeu. Ai, eu já tomei banho. Agora a Lari está tomando banho. Hoje a gente vai sair. Bom dia, vlog. Bom dia. Estamos indo passear. Indo furar as orelhas. Beijos. Oi. Passamos por um buraco. E isso, quase nada. Hoje o dia inteiro. A Lari me deixou na casa do Marcel. E a gente veio para casa e agora são 10h20. Estamos indo para o show. Oi. E é isso. Estamos bem aqui em frente ao palco. Tcharam. 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 Música Agora a galera do Corrins vai cantar a polêmia de fé Bom dia de muito sono Eu achei legal isso Eu achei, tá Tá bom, vou voltar a dormir agora Não vai não Bom dia Hoje tem vídeo pra gravar Hoje tem coisa pra fazer na rua E é isso aí Hoje é sábado 11h40 da manhã A gente dormiu Eu podia ter dormido mais É porque eu ia sem desistir Ah, mas tinha coisa pra fazer Olha isso aí Queijos Olha o que tá rolando aqui Tá bom? Morde, eu quero ouvir a crocância Tá bem bom Vai ter vídeo disso O vídeo já tá feito Não tá bom Tá mega maravilhoso Tá muito bom Frangoritos com queijo pra vocês Beijos Bom dia Bom dia Falei uma voz Falei boa tarde Ontem a gente gravou A gente gravou dois vídeos Comeu muito E hoje a gente vai sair pra comer De novo Aí a gente mostra pra vocês Porque nossa, é o melhor restaurante da vida Italiano Sim, chama Tapotratoria É uma delícia Sério mesmo Aí a gente mostra pra vocês O que a gente pediu lá pra comer Fala o que a gente achou De novo Porque é maravilhoso, né Então não tem como não achar gostoso E é isso aí Hoje já é domingo E é o último dia de vlog Beijos Tchau Gente, olha que legal É o filme ali Aqui dentro É uma lavanderia Café Bar Restaurante Livraria Exposição Tipo tudo E ali na frente Lá onde eu tô aparecendo no espelho Vai ser uma barbearia Semana que vem, né Semana que vem Semana que vem Já sai a barbearia E os homens que verem fazer a barba Vão ganhar uma cerveja Então imagina Você vem fazer a barba Ganha uma cerveja Fica lá tranquilo Vou entrar pra vocês verem Aí você vem Lava sua roupa Come Fica esperando Vamos subir Oi Aqui em cima É tipo um barzinho Tem até umas musiquinhas Rolando Olha o bar E aqui É a lavanderia Oi Oi Aqui ela falou Que é o que? Esses banquinhos? É o tambor Tambor da máquina Tambor da máquina De lavar Assim Assim Olha o lixo Que da hora Isso é o lixo É uma máquina de levar Uma lixeira Uma lixeira Aí tem um restaurante Aqui em cima Serve almoço Café da manhã Ela falou que serve também E janta Aí aqui tem uma área Que ela falou que é a área Que o pessoal vem fazer Happy Hour Festa de aniversário Mais uma lixeira De máquina de lavar Ali em cima E aqui é a área aberta Aí como choveu Ela falou que aqui Nesses bancos Tem Almofada Só que como estava chovendo Agora E é domingo Aqui em cima Não deve vir ninguém Nesse horário Eles tiraram as almofadas Para não estragar E aquela máquina De lavada ali É uma torneira Para você lavar a mão Olha que legal Olha que banheiro E esse é o Marcel Muito legal Tcharam E aqui é nóis Muito legal Gente Venham aqui Fica na Lameda Campinas Não Mentira Fica na Consolação Consolação Na Rua da Consolação Não sei o número A gente coloca aqui embaixo Na descrição do vídeo E é bem gostoso Funciona O que ela falou Das oito da manhã À meia-noite Até sábado De segunda a sábado De domingo Ela falou que funciona Das nove às sete É isso aí Venham aqui Que é bem gostoso Marcel tá bravo Né? E agora a gente já chegou Em casa A gente vai assistir filme Agora E vai acabar o nosso domingo É só isso que a gente vai fazer agora Ver filminhos E ficar de buenas E o restaurante E o restaurante foi ótimo Né? Nossa Nossa Eu comi muito O meu prato Assim dos quatro O meu foi o que eu mais gostei Ainda bem, né? É Eu gostei do meu Nossa Tava muito bom Tava tudo muito gostoso Sério É... Eu comi um prato com trufas O dele também Era um risoto com trufas E cogumelos Minha mãe comeu um nhoque E meu pai comeu um petutini com romboli Tava tudo muito bom Mas o meu era o mais gostoso da vida Era assim O risoto tava gostoso Mais ou menos Nossa Eu tava falando Oh Muy bueno Como fala em italiano? Não é italiana Como fala em italiano? Eu não sei Viu? Não sabemos falar italiano Então eu vou falar Muy bueno Quero falar assim Mas a gente é a mão Que dá com Núcia Napolitanos Menchem muito bom Mas é isso Agora a gente vai ficar de buenas Vendo um filminho Vendo água Tá muito calor hoje Vocês devem estar até ouvindo O ventilador ali Nosso companheiro fiel E é isso Um beijo Um queijo E uma ótima semana pra vocês Beijo, vlog Fala, beijo, vlog Beijo, vlog Eu vou mandar beijo Um beijo, vlog Falou, vlog Falou É Uho Um beijo Um beijo